Oi, você mãe, mulher, você filha, quero te dizer hoje que você tem valor, que você é amada, que você é preciosa Eu não sei te escrever muito bem com palavras, mas eu quero te escrever através de uma canção Seja ministrado por isso, é pra você Você é amada do coração do Pai Cuidada pelo teu amor, com todas as bênçãos te abençoou Você é menina dos teus olhos, uma flor O seu amor por ti Jesus provou, com todas as bênçãos te abençoou Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas Nessa geração irão brilhar Mais do que joias preciosas Nessa geração irão brilhar É você Mulher em quem se pode confiar Em sua casa nada faltará E tudo que faça prosperará É você Mulher batalhadora de oração Guardando sua família Guardando sua família não são Os seus amados Cuidados estão Mulheres virtuosas Mulheres virtuosas Mais do que joias preciosas Nessa geração irão brilhar Mais do que joias preciosas Mais do que joias preciosas Nessa geração irão brilhar Se permita brilhar Se permita brilhar Brilhe onde há escuridão Onde há trevas Você é mais que vencedora em Cristo Jesus Enganosa é a beleza É passageira Toda formosura Mas você mulher que teme o Senhor Você será honrada Por aquilo que tem feito O Senhor ele tem visto você Ele tem visto você filha Ouça isso Enganosa é a beleza E a formosura é tão passageira Mas a mulher que teme o Senhor Será honrada Mulheres virtuosas Mais do que joias preciosas Nessa geração irão brilhar Mais do que joias preciosas Nessa geração irão brilhar Deixe brilhar Porque a mulher é virtuosa Ela vale mais do que mil rubis Você é valiosa